Angola, Brasile, Capo Verde, Quinepção, Portugal e Santo Mepiricipe Portugali, Santo Mepiricipe, de Morro Leste, no Futama Palala Recebemos a visita bastante Portugali, Santo Mepiricipe, de Morro Leste, no Futama Palala Recebemos a visita bastante Em cima do ministro Juca chegando aqui na guia de ascensão no meio da sala Branca Obrigado! Obrigado! Música Juca, isso é para o nosso evento passado, tá? Os que saíram da igreja lá Por verão? Exato! Exato! Obrigado! Obrigado! Música 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 Nunca foi tão fácil gravar um CD, gravar uma música. Essas novas tecnologias, hoje no Brasil, dá uma profusão de gravações. Tem uma gravadora dessas pequenas, independentes, amadoras, que gravou mais do que todas as majors americanas no Brasil nos últimos anos. E todo músico já está montando seu estúdiozinho em casa. Basta ter um lugar e os equipamentos são... Então é o seguinte, esse aspecto de gravar a música é o menos difícil. O aspecto mais difícil é botar no mercado, é a difusão. Essa que é difícil, porque a economia é monopolizada, a economia é disputada a pau mesmo. Eu acho que nós, que falamos português, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, que tem uma música poderosa, a gente pode montar um mercado potente. Por que a gente tem que ficar esperando o Grêmio americano premiar um artista nosso, para a gente ficar contente? Por que nós, de língua portuguesa, não somos capazes de criar um festival, ou dois, ou três, para dar visibilidade à nossa música? Por que a gente não cria sistema de coprodução, de circulação? Tudo isso é economia cultural, que a gente precisa trabalhar. Não é a gravação que é a maior dificuldade, é esse outro lado que nós, até hoje, e a empresa privada não vai criar. Isso é do tamanho de política pública. Juntos, nós somos o terceiro maior mercado cultural do mundo. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade de estimular a circulação, o intercâmbio, o sistema de coprodução, e toda a possibilidade de que isso seja uma oportunidade, não só para estreitar os laços culturais, como também para criar uma possibilidade de uma economia cultural que seja bom para todos esses países. Criar é as plataformas que nos joguem para ter potência de disputar mercado mundial, disputar primeiro o nosso mercado. Porque, como alguém disse aqui que é verdade, a invasão de produtos que vêm do hemisfério norte é avassalador, porque é a segunda economia americana, é a terceira economia inglesa, é a segunda economia alemã, está entre as cinco maiores economias francesas. Eles cuidam muito bem. E, além do mais, gera prestígio e gera ascendência cultural. Se nós queremos ser autônomos, independentes, fortes na globalização, a gente tem que gerar um processo semelhante de proteção dos nossos mercados e de fortalecimento e difusão da nossa música, do nosso teatro, do nosso cinema, de toda a nossa produção cultural. E isso a gente pode ajudar. Tem muita gravadora independente no Brasil, pequenininha, que pode passar experiência para vocês, porque é muito barato. É muito barato. Até com esse computador que a gente tem em casa, é possível, montando um ambiente favorável, fazer a gravação e permitir que os artistas tenham um ponto de partida. Agora, as rádios têm que divulgar. Temos que ter estrutura para botar no mercado mundial. Temos que ter... Aí é que é a parte mais difícil, mais completa e mais disputada. Acho que o Ebreão já existe, a CPNP tem uma responsabilidade nisso, mas eu acho que nessas relações bilaterais a gente pode ir fortalecendo acordos e declarações para algo executivo que, de fato, tenha impacto sobre a vida cultural do nosso país. Para que a gente seja bem-sucedido nisso, cada país tem que fazer o seu dever de casa, ou seja, dentro do próprio país e ir criando as possibilidades de desenvolvimento de uma economia, não só da indústria cultural, mas de uma economia cultural complexa. A experiência brasileira, por exemplo, é muito interessante, porque tem aspectos da cultura que geram uma economia e não são indústrias. Carnaval e outros grandes eventos, como São João no Brasil, geram uma economia muito importante e que a gente pode melhorar ainda mais. Então, essa é uma experiência que nós estamos começando a trabalhar nacionalmente no Brasil para que a gente possa, de fato, fazer com que a cultura, além da contribuição direta que ela dá para a unidade nacional, para a identidade, para o fortalecimento da capacidade de enfrentar os desafios, possa também gerar recursos, gerar economia, emprego, renda. Tem economias regionais. O ministro me falava das diferenças regionais aqui de Moçambique. Nós também temos a mesma riqueza cultural. A região norte, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro-oeste do Brasil são completamente diferentes em todos os aspectos, na música, na culinária. Então, nós estamos trabalhando muito isso como uma riqueza e como uma possibilidade de criar uma diversidade que fortaleça a unidade nacional. Nós temos no Brasil a vantagem de que o Brasil inteiro fala português. Nós temos o português como um elemento de unidade e o sentimento de pertencimento ao Brasil. Mesmo nessa diferença, todos sabem que são brasileiros. Mas a diversidade cultural é uma riqueza muito importante que, inclusive, vai ser importante para a economia, para desenvolver essa economia cultural. A operação entra na área de bibliotecas e estamos aqui com o acordo ensinado. É um produto concreto já das nossas conversações. A ver, não é disso? Mas a diversidade cultural é a mogul. É um produto concreto.